Não vai arrumar nada, tira os seus pés imundos da nossa calçada Fatia em minha carne, sacia em sua fome Eu serei a única parte em você que vai poder chamar de homem Lamento, a vida é curta demais Pra perder o meu tempo com quem me puxar pra trás Quem fala de fulano pra você quando vem Pode saber que fala de você pro fulano também Que coisa feia, você tá longe da luz Quer caminhar sem carregar sua cruz No combate contra a vida vai perder Ó Jesus, um Rory, dois Rory, três Rory, perfect E o Luz, o dia chegou, Projota vai tocar Avisa lá, avisa lá, avisa lá